A gente não gosta de porra 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 Deixa eu cantar pra você Deixa que eu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Novinha que é putaria Então vai é muito vim No baile do Cesarão Eu vou te jogar leite Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na serra Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na serra Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na serra Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Esse quarto parei O bagulho fica doido Vem mulher na putaria Vem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Esse quarto parei Já é sete cento por minuto O bagulho é putaria Vem mulher dança e não para Olha só como ela desce Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Suave, suave mamãe O que você quer? O que você quer? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.